boa tarde pessoal que deus abençoe vocês um bom final de semana é só fazer um vídeo hoje aqui gostando pra você esqueça você não fez essa planta aqui e também vou mostrar pra vocês um vídeo como nós devemos plantar nossas moreias ok eu preenchi todo esse saco que já tá vendo o saco já com tudo cheio eu não fiz o vídeo pra vocês enchendo porque eu achei fácil e o vídeo ficar muito comprido né então a gente vai só fazer a plantação da moreia vai saber as moreias que esse saquinho já são a quantidade que eu vou colocar de semente grande porque a moreia ela ela enche ela fica muito bonita quando ela tá cheia particularmente eu gosto de plantar as moreias quando ela tá bem 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 cheia tá então aqui são os sacos né é um saquinho que foi enchido da moreia certo nós estamos fazendo aqui um vídeo aqui pra vocês mostrando pra vocês aqui a moreia então nós vamos aqui já foi plantado algumas sementes nós vamos colocar mais alguma semente aqui assim que pra espalhar bem ela no local tá aqui então nós estamos plantando aqui a semente semente da moreia sem essa aqui ela pretinha então nós vamos dar uma espalhada bem bem aqui né que pra ela quando ela botar ela fica bem cheia aqui também tá moreia aquela planta que eu acabei de passar pra pra vocês né essa planta aqui então nós estamos colocando essa semente aqui né fica bastante bastante cheia né aí depois é só colocar no seu lugar definitivamente né então a gente vai colocar aqui né e essa daqui também eu achei tudo bonitinho aí depois nós joga uma terra por cima que é para elas ficarem cobertas né na verdade eu vou plantar todo o saco de moreia ela vai ficar é muita coisa certo então aqui já estamos espalhando aqui essa parte nós vamos colocar aqui e depois nós como coloca aqui também aí nós vamos colocar mais sementes eu poderia colocar pouca semente como eu tenho muitas sementes e minha semente já tá perto a se perder por causa do prazo e eu não gosto muito né eu não gosto muito de plantar semente muita velha né eu gosto de garantir o plantio né então nós estamos fazendo aqui a semeadura da moreia né vamos tirar um pouco dessa tá porca aqui dessa aqui e vamos colocar aqui então aqui tá né a semente a semente da moreia é muita semente porque você vai ver logo em breve como que vai ficar se você também quiser já fazer as mudas você pode tirar daqui mesmo tá pode tirar daqui e fazer suas próprias muda da 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 moreia não há problema nenhum também né mas você também quiser já deixar assim ela vai ficar muito juntas né e vão ficar bem cheia né sabe que a moreia é uma planta que você pode usar como um uma cerca viva tá você pode usar ela também né plantar em vaso em jardineiras fica muito bacana dessa forma aqui ok então essa aqui é a moreia eu não preenchi não fiz o vídeo enchendo os saquinhos delas porque era muito o vídeo assim muito comprido eu acabei não fazendo o vídeo enchendo o saquinho delas é aquilo que estão vendo aqui estão vendo aqui aqui o vídeo é isso então já tem bastante sementes conhecida aqui e agora é isso aí está agora nós vamos jogar uma vamos jogar uma terrinha por cima delas né que é para garantir o sucesso então vamos ver se tem mais alguma aqui que aí tá aí tá aí tá aí semente nós vamos plantar vai plantar mais mais não é que fazer registrar foto né esse material aqui ok então nós vamos contar mais ou menos entre 35 3 6 9 12 15 15 15 15 13 21 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 115 mudas de moreia, tá bom gente? Então tá aí, um forte abraço pra você, continua dando um like pra nós e continua se inscrevendo também no nosso canal, um forte abraço e fica com Deus e Deus abençoe você grandiosamente.